Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas de Informática. E a dica de hoje é para responder um inscrito aqui do canal que me perguntou em um outro vídeo que eu fiz explicando como era possível colocar a marca d'água aqui no Word, de como estar fazendo isso sem que a marca d'água aparecesse na primeira página. Como vocês estão vendo, eu tenho um documento aqui com três páginas, só de exemplo, temos a capa e mais duas páginas. E eu quero colocar a marca d'água somente na segunda e na terceira página. Para isso é muito simples, vamos clicar aqui no final da primeira página para colocar o cursor. Agora eu vou clicar em quebras, continua, e como vocês estão vendo, se eu clicar duas vezes com o mouse já apareceu a quebra de páginas, seção 1 e seção 2. Para colocar a marca d'água, é necessário retirar essa opção, mesmo que seção anterior, caso contrário, a marca d'água aparecerá na capa. Então eu vou clicar nessa opção, vou clicar aqui, e como vocês estão vendo, sumiu a mensagem. Agora eu vou clicar em Designer, Marca d'água, vou escolher esse exemplo mesmo, e na capa não vai aparecer a minha marca d'água, e na segunda folha sim, e na terceira folha também. Espero que vocês tenham gostado da dica, e até a próxima! E até a próxima!